A melodia melancólica embala os passos a um ritmo marcado e canta uma vida envolvida com traições, desilusões e falsedades. O tradicional tango evidencia traços lascivos e encena a busca pela pura paixão. Mas não é só nessa utopia dos desabores e prazeres de encontrar o grande amor que reside em todos os sentimentos dessa dança. Outros tons e cores de emoções também embalam as notas e movem os pés que se entrelaçam nas linguagens típicas da coreografia argentina. No espetáculo Tango Tons e Cores, as performances dos oito bailarinos passeiam por vários estilos em uma leitura moderna e contemporânea que colorem a cena com todo o seu talento. Acompanhados da nossa impecável orquestra Camerata Ceci, que recuta com maestria clássicos como Astro Tiazola e Carlos Galdé. Seja bem-vindo a nossa noite porteira. Uma realização da indústria. Uma realização da indústria. Uma realização da indústria. Amém. 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 que vocês compartilharam conosco. Para nós, foi um prazer fazer esse trabalho de dança com orquestra. Tenho certeza que viram muitos outros. Uma salva de palmas especial para o nosso gerente, que criou todos esses espetáculos. Esse espetáculo é uma realização da indústria. É o SESI, o Serviço Social da Indústria, junto com a Federação do Estado, que é a Federação da Indústria do Espírito Santo, a FIMBES. O SESI é uma das entidades do sistema FIMBES. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse sistema e ter essa cultura tão brilhante, tão pulsante dentro do nosso Estado e juntamente com o Sistema S e o SESI. Eu queria convidá-los para o próximo espetáculo. Nosso próximo concerto... Pode, Marcelo? Vem cá, vem cá, pertinho. Nosso próximo concerto vai ser o nosso concerto de encerramento da temporada. Tem um monte de concerto ainda pela frente, né, Marcelo? Em dezembro. Mas é o encerramento da temporada. Vai acontecer no dia 22 de julho, que é o Dia Internacional da Música Clássica. Desculpa, foi isso que eu falei. 22 de novembro. Foi isso que eu falei, não? Gente, vocês estão precisando consultar o médico. 22 de novembro, Dia Internacional da Música Clássica. E a gente está trazendo da França dois convidados especiais, um maestro, o Arthur, e uma flautista, Clemence. E a gente vai fazer esse concerto especial no Dia Internacional da Música na Igreja de São Gonçalo, porque nós vamos tocar para vocês o Réquiem de Mozart. Então, vale a pena, tá bom? Obrigado. Hoje é um dia especial para uma pessoa, muito especial para nós, mas eu vou deixar nosso gerente completar aqui. Obrigado, gente. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Foi uma alegria dividir com vocês essa noite portenha. Espero que tenham gostado. A gente fez com muito carinho para vocês. E esperamos que vocês voltem e vejam nossas próximas obras. Já temos uma programação linda para esse ano e para o ano que vem também. Então, a gente já está programando, inclusive, o Tango. A gente já está programando para ele voltar. Então, avise os amigos que o Tango vai voltar. Quem gostou, avise os amigos. Quem gostou, os amigos. A gente não podia deixar de lembrar de uma pessoa hoje que está de aniversário, um grande amigo nosso. E a gente também é um grande apoiador nosso. E a gente queria parabenizar hoje o Leonardo Castro, nosso grande amigo, amigo da orquestra, um grande responsável para falar sobre isso. Nossa senhora. Obrigado. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. tenham uma boa noite e bom com Deus. E um ótimo semestre. Obrigado. 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 Obrigado.